Yeah, yeah, yeah Nosso tempo foi tão pouco Pra nascer uma paixão Talvez não vá acreditar No meu pobre coração Mas estou apaixonado Te amando pra valer Não vai me deixar agora Eu posso até morrer Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te quero, meu bem Eu te amo Eu te amo Eu te amo Te quero Encontrei o amor Que eu tanto esperava Meu sonho bonito Se realizou Se realizou Sou feliz Eu te amo 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 Te quero, meu bem Eu te amo 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 Eu te amo